Está na hora de ficarmos a conhecer o projeto de... Eden? Eden Lewis II. Vamos falar com o Edgar Silva e com o Tiago Pinto. É Pinto ou é Pintos? Primeiro. Pintos? Pintos. É o nome artístico, Pintos. Ah, ok. Pintos. Funny. Olá, Edgar. Long time no C, não é? Já não nos vimos há algum tempo. Algum, pá, e vinte anos, não? Sim, vinte anos é a primeira vez que nos vimos. Depois voltámos a entrar na mesma escola. É, mas foi assim, uma cena muito rápida, não é? Porquê que tu gostavas mais de Andrea do que de mim? É que eu não sei quem é a Andrea sequer. Não te lembras de Andrea? Vou-te mandar as fotos que tenho lá. Ai, tu tens fotos de Andrea? Não, tenho fotos nossas em pequeninos. A sério? Claro. Gostava de ver isso. Não tens aquela foto... Não interessa. Olha, vamos falar do teu projeto que é importante. Primeiro, pá, este nome é super cool. Tipo, Eden Lewis II. Só a cena do The Second, acho que é assim uma cena incrível. Muito à frente. É, tipo... Tentei misturar um bocadinho a... A mística que tinha o James Brown, não é? Não sei se vocês sabem. O James Brown ao vivo tinha aquela... Aquela aparência de realeza. Ele ia ao chão. Punham o robo e levantava assim. Estava a rejuvencer. E, pá, foi um bocado nessa onda porque até o projeto é um bocado funk. R&B. Muito a relembrar esses tempos, não é? De James Brown. E, pronto, inspirei-me um bocadinho aí. É uma cena da monarquia, não é? É, exatamente. Eden Lewis apareceu, simplesmente. Não vou dizer que tem algum sentido profundo porque não tem. O Tiago faz parte da banda, não é? Tu és o baterista. Sou baterista, sim. Como é que surgiu esta ligação entre os músicos? Como é que vocês escolheram seus aos outros? Como é que foi? Foi tu que foste pescar a malta? É de gajo. Já nos conhecíamos. Já tivemos um projeto juntos. Quero um esplano ao culto. E, depois, deixámos de ter contacto. Mas, depois, eu ouvi as músicas do Edo. Ele falou comigo. Olha, estou com um projeto a solo. Queres ouvir? Eu ouvi. E lá está. Aposta-te logo também. Eu passei-me pelo nome. Aposta-te logo também. Depois vieram as músicas. E, pronto, agora também estamos a trabalhar no meu estúdio. É. Um álbum, supostamente. Se Deus quiser. Isso tudo. Com certeza. E vocês vão ter disco, entretanto? Ep é o quê? Entretanto, vai ser álbum mesmo é disco. Disco físico. Sim. Só para o álbum. O Ep não vai ter edição física. Sim. Mas já está disponível. O Ep. Já está. Já está no Bandcamp. Bandcamp. Soundcloud. E por aí. E afins. Olha, vocês dizem que misturam muito estilos no Ep. E eu estive a ver um bocadinho. Mas, não encontrei o Rock and Roll. Onde é que tu achas? Está para ver o Rock and Roll. Estava escondidos. Estava escondidos. Mas, o Rock and Roll está para vir. É uma veia que ainda está em ti também. E vamos começar a produzir a cena. Desculpa. A produzir a cena. E é algo que vai surgir. Não é? É uma das influências que eu comecei a ouvir. Não Rock and Roll. Tipo Led Zeppelin. É uma das influências. Gosto muito de Pearl Jam. Também. É uma das influências. Metallica. Eu sei que não está muito... Não, mas é fixe. O importante é realmente que estás de muita coisa. Mesmo que não se traduza diretamente na tua música, com certeza que há sempre ali uma parte que está em... Não é? Tipo meio camuflada. Exatamente. Tu vai sempre buscar qualquer coisa. E desculpa lá, mas eu já te conheço há muitos anos, não é? Sim, sim. E onde é que surgiu? Em que altura é que surgiu? Porque nós depois andámos na escola nas Fares dos Reis. Quando tínhamos 15, 16 anos. Sim, sim, sim. Eu estive lá estagiado. Ah, estive-se lá. Estive lá. Encontramos-nos lá, assim, por acaso e tal. Sim. E a cena surgiu. A cena da música, sim. O gosto pela música surgiu. Tinha para aí oito anos. Se calhar... Dizem que foi antes para aí aos três. Porque eu andava a cantar Brian Adams. Chorava pelo Brian Adams. Ah, sério? O Michael. Michael Jackson também, que é uma grande influência. Claro. E surgiu assim... Eu não sei bem, mas foi surgindo também. Sim, mas chegaste ao ponto de compor-te praticamente um EP. Foi praticamente sozinho, certo? Foi puro aborrecimento. Puro. Isso é ótimo. Isso é a melhor resposta que podias ter dado. É, tipo... Porque eu estou... Não sei. Estou habituado a ouvir muito a música e... Pá, quando a música... Pasta... Chega uma altura em que se chega... Quase que é um ciclo. E um gajo começa a ouvir sempre a mesma cena. Pá, buscar outra vez a mesma cena. E eu tive a necessidade de começar a fazer uma cena minha, baseada... Nas coisas que tu... Nas coisas que eu ouvi, exatamente. Nas coisas que tu querias ouvir. Exatamente. As coisas que faltavam. Exatamente. É, exato. Completa. Estou muito orgulhosa. Eu falo bem, eu falo bem. Estou muito orgulhosa deste gajo. O tipo está sempre presente na minha frase, mas... Sim. Não faz mal. Não, mas realmente, tipo, é preciso... Não é só querer, sabes? É preciso trabalhares bastante para fazeres aquilo que tu fizeste. Exato. Compôs as músicas. Paciência também. Paciência. Em cima de tudo. E talento, não é? E amigos. Amigos para estarem ali também. Amigos para estarem ali também. Amigos, apoio. Como tu disseste, ele fez tudo sozinho e... E chamou depois a malta. E depois só chamou a malta e... Então se calhar no próximo, depois a malta toda a compor quando já escutaste as tuas. Agora no álbum é juntar toda a gente. Quanto mais pessoas, melhor. Claro. Eu não tinha ideia. Quando percebi que eras tu, viste o tempo que eu demorei a perceber. E eu, mas espera, tu vais para o curto circuito dar uma entrevista. E tu, sim, sim, o meu EP. E eu, mas espera, tu és o Eden Lewis. Pronto. Foi um bocado estranho para mim, porque eu ouvi a voz. E é incrível que tu tens uma voz muito bonita. Isso. É aguda. E lembrei-me um bocado. Eu sei que isto pode não ser a melhor cena, mas é um elogio a qualquer tipo. Ok, ok. O Justin Timberlake tem cenas muito funky, muito boas. E os agudos que o gajo dá, lembraram-me muito a cena que tu tens. E o Justin também está presente. Tipo, não é? O Justin nas cenas mais recentes também estão presentes. E o próprio Bruno Mars que, não sei, faz uma cena, não digo parecida, não é? Mas, se calhar tem o mesmo processo. Que ele vai ficar muito, vai beber muita água dos anos 70, 80, Prince e afins, não é? Não, mas acho que estás, não queres ser má, mas acho que estás a fazer qualquer coisa melhor do que ele. Oh, graças a Deus. Sim, é um grande indivíduo isto. É, acho que sim. Olha, pá, passem na página do Eden Lewis, número... The Second, é o The Second, não é? The Second. E onde é que está o... The First. O The First, onde é que está? É o meu pai. É o teu pai? Exato, o meu pai. O meu pai chama-se mesmo Luís. E eu também me fazia isso. Edgar Luís. Luís, é. Second. Eu gosto de coisas com conceitos. Gostas que vocês têm mesmo uma boa vibe. E agora estou um bocado curioso, quando é que eu vos posso ir tocar? Pois, isso ainda vai demorar um bocadinho, porque estamos no processo de arranjar os músicos, trabalhar em ensaio, ver como é que as coisas resultam. Porque assim, é bonito ouvir a música, mas depois ela tem que soar bem com os músicos. Exato, imaculada, não é? Claro. E nós queremos que soa bem, mas ainda melhor. Claro. Queremos que seja uma coisa mesmo com peias em cabeça e uma coisa bem feita e preferimos demorar mais um bocadinho, mas que saia uma coisa boa. Mas trazer um espectáculo bem produzido. Muito bem. Isso é uma parte. Eu queria agradecer aqui. Eu queria agradecer ao artista que me fez este artwork magnífico, o António Pinho. É um gajo com muito talento e não deve passar ao lado. Sim. E pá, se pudessem aumentar um bocadinho a... Podem abrir a foto de capa. Abram lá a foto de capa para o Edgar. Exato, exato. Abram lá. Mas agora Edgar, vais ter que deixar crescer a barba. Pois vou. Eu tive que a cortar porque tentei fazendo um desenhinho, um bildinho e tal. Não correu nada. Não correu bem. Tivesse que tirar tudo. Tive que ir toda. Eu sou sempre a favor de pelo facial e cabelo comprido. É por isso que entre mim e João nunca vai acontecer nada. Mas olha, obrigada. Mas não, a barba ficava-lhe bem. Obrigada aos dois. Obrigado. Tudo bom. E pá, a próxima vez que vocês puderem tocar, mandem-nos informações para nós avisarmos a malta. E para o Iver também. Sim, senhor. Obrigada. Foi o fim desta entrevista.